Tô quebrando o jejum, gente. Eu só comi ontem. Pô, me explica isso. Me explica esse negócio de jejum. Eu já orei, tá, gente? É, não. Foi antes quando ela chegou aqui. Eu até falei, eu quero comentar sobre isso no podcast, porque eu não entendo nada. Foi mesmo, gente. Ela seitou. Totalmente leiga com isso e isso eu quero aprender mesmo. Então. Entender. O jejum, pelo menos na minha opinião, na minha opinião não, né? No meu ver. Sim. Pra mim, ele funciona da seguinte forma. Quando eu tô no jejum, eu consigo trazer mais o meu lado espiritual, aflorar mais o meu lado espiritual pra eu ouvir mais a voz de Deus. Eu fico mais sensível pra ouvir a vontade de Deus. Caraca, que top. Vocês estão recebendo alguma coisa no ponto? Não, não tem outro nome. Eu tô com a vontade na câmera. Não, não tem nada. Então, as pessoas acham, ah, jejum é sacrifício, mas o que importa? Deus não liga se você come ou não. Não, não é isso. O jejum é pra gente. Jejum, né? Tem gente que faz jejum, ah, vou fazer um jejum pra ganhar um carro. Não, não é isso. O jejum não move a mão de Deus pra fazer o que você quer. O jejum move você pra você entrar na vontade de Deus, pra você ficar sensível à vontade dele e conseguir entender melhor as coisas. Você, quando faz jejum, você fica mais quieta, você fica mais observadora, você fica mais de boa, assim, fala com mais sabedoria, não fala tanto, fica tão carnal. Porque você abafa a tua carne. Nossa, eu sou super carnal, gente. Socorro. Eu não calo um minuto. Qual a diferença do jejum e do propósito? Tipo assim, ah, vou fazer um propósito, assim, por exemplo, deu certo uma coisa que você quer muito. Aí você falou, tipo assim, você vai fazer o propósito pós. E tem o propósito de antes, que é pra dar certo. Você entendeu? É, eu acho que isso é um carro. Ah, eu vou ficar sem beber refrigerante pra ter um carro. Mas é só pra acontecer, né, não, amiga? Então, e tem o de depois. Ganhei um carro. Então, se eu ganhar um carro, eu vou ficar sem beber. Aí ganhou o carro e fica sem beber. Ah, ok. Tá bom. Então, eu não sou muito da vibe do propósito de antes. Tipo, vou fazer um mês de jejum pra poder acontecer tal coisa. Não sou muito dessa vibe, então eu não posso explicar muito, porque eu não entendo muito. Não entendo, tá. Mas o negócio do propósito já aconteceu várias vezes, tipo assim, de fazer promessa. Tipo assim, ah, se der certo isso aqui, eu vou ficar um ano sem beber coca-cola. Tipo isso, sabe? Sim, eu já fiz. É uma coisa minha. Eu acho que, tipo assim, é uma maneira de você criar um compromisso com Deus, entendeu? Sim. Mas o jejum não tem nada a ver com isso, de promessa. Não, o jejum eu vejo mais como uma forma de você buscar mais a Deus, você chegar mais ao Espírito Santo, você ficar mais sensível pra voz dEle. Porque Deus, Ele tá o tempo inteiro falando com a gente. O tempo inteiro. Pô, fala assim, ah, mas eu não consigo ouvir a voz de Deus. Deus não vai vir e falar, alô, no seu ouvido. É porque você não cala a boca. Por atitudes, né? Mas é isso. Mas é isso. Sabe por quê? Porque a gente tá tão aqui, ó. Amiga, é isso. Mas é verdade. Ela falou de um jeito engraçado, mas é verdade. A gente tá aqui o dia inteiro. Trabalho. É verdade. Filho, família. Aí não come, desmaia. E aí, Instagram, e o tempo inteiro. Quando sobra um minutinho aqui, Instagram, um monte de informação, como é que Deus vai chegar? Não vai gritar no teu ouvido. Você tem que parar, você tem que se retirar. Vai num canto, fecha o olho, respira, faz um jejum, dá uma morada, bota um louvor. Deus vai falar com você. Deus, desde o começo da Bíblia, Ele tá sempre tentando falar com as pessoas. Sempre. Se você pegar pra ler a Bíblia, Ele vai tá sempre tentando falar com o povo. Gente, sobe aqui, quero falar com vocês, quero me mostrar pra vocês, quero ser amigo de vocês. E o povo, não, Deus me livre, tenho medo. Deus me livre de Deus. Não, tenho medo. Moisés, vai lá, sobe no meu lugar, pega as regras lá e passa pra gente. Basicamente isso. E Deus tá sempre querendo uma intimidade com o povo e o povo, não, 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 não. Então, depois disso, veio as leis, os mandamentos, e quando Jesus veio, foi pra quebrar isso, acabou todas as leis. Agora vocês amam a Deus acima de todos, tudo e todos, né? E amem ao próximo como a ti mesmo. E essa é a única regra da vida. Então, tipo assim, Deus, Ele deu o Filho dEle pra abrir o acesso pra Ele. Então a gente tem acesso, velho. A gente tem acesso a Deus. Tem muita gente que não usa. Deus, Ele deu o Espírito Santo pra gente, pra gente ouvir a voz de Deus. Tipo assim, Senhor, será que eu compro essa casa ou não? Tipo assim, Deus vai te falar o melhor pra você. Se você comprar sem ouvir a voz de Deus, você vai se ferrar. Se não for dar vontade, você vai te ferrar, entendeu? Eu acho muito legal você falando isso, sabia? Porque eu não pensava, tipo assim, eu sou, minha mãe, eu sempre fui cristã, tal, minha mãe, tudo certo. Só que depois de um tempo, eu converso com Deus toda noite, agradeço muito por tudo que Ele me deu até hoje. Só que eu não tinha essa visão sobre as coisas. Por exemplo, isso aí, eu nem sabia o que era jejum. Tipo, eu sempre ouvia falar, mas eu nunca procurei ir atrás disso. E eu não imaginava que era pra você ter um momento ali que você fica mais, assim, calma. Pra você realmente ouvir o que Deus tá falando, porque é realmente isso. Você aquieta o seu pensamento pra conseguir ouvir a voz de Deus. Porque Deus não é, assim, físico. É tipo, Ele fala com a gente se a gente estiver no 220, que é o que eu faço todos os dias. Isso não acontece. Mas tem um período que você faz jejum ou é, tipo, a vida inteira? Não, não é a vida inteira. Eu tô sempre jejuando porque eu preciso sempre estar ali. Eu preciso sempre estar ligada, como se fosse, tipo, um sinal de Bluetooth. Eu preciso estar sempre conectada. Então, o jejum é uma forma que eu achei que eu me conecto bem. E como você achou que as pessoas viram você nessa conversa, nessa mudança de vida? Porque você, tipo assim, era total do Instagram e, ah, não sei o que, e festa e... Eu era mais carnal, né? E a... Você era mais eu, né? E parou, assim, total. Como você acha que as pessoas viram os fãs, né? Então, as pessoas, na verdade... Você deu muito julgamento? Ai, provavelmente sim. O que eu mais recebo, nossa, saudade da Gabi de antes. Nossa, saudade da Gabi de 2016. Nossa, que saudade. Juro pra vocês, se eu encontrasse alguém, depois de ter dois filhos, ter casado, separado, casado de novo, passado por tudo que eu passei, e a pessoa me falasse, nossa, que incrível conhecer, encontrar você, porque você tá igualzinha antes. Eu ia entrar em pânico. Uhum. Juro pra vocês. Se você tiver filho, casar, fizer tudo isso e não mudar, não evoluir, se converter e não evoluir, pode internar. Porque tá errado, ué. Você não faz nada, né? Tá errado. Ué, tá esquisito esse negócio.